O Palmeiras não tá jogando nada faz tempo, mas tá ganhando, mas não tá jogando nada, faz tempo. Não tá jogando nada, não tá, Veloso, é só você ser realista. Eu vejo o jogo do Palmeiras... Aonde? Que horas? O jogo do Palmeiras, você não tá, Veloso? Você não tá assistindo? Eu vejo. Você não tá? Não tá, não tá. Você tá em outro lugar. Você tá parecida. É que imprensa nossa. Você deve estar no... É que imprensa nossa, puxadora de saco do Abelão. É, a gente puxa o saco do Palmeiras. Você quer que eu puxe o saco de quem? Do Tite? Não. Duzentos caras. Que duzentos! Fala, rapaziada. Mais um vídeo começando aí pra TV Alve Verde. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Vamos ver aí o que... Esse jornalista, né? Esse direciono tá mais pra um brincalhão, né? Falando aí sobre o Abel Ferreira, né? Mais um jornalista aí falando sobre o Abel Ferreira. A gente já tá acostumado com isso, né? Falando que não acha ele tudo isso e não sei o quê. Bom, vou deixar o vídeo aí pra vocês. Vocês veem o que vocês acham. Se ele tá batendo bem da cabeça aí. Solta aí, Batata, pra gente ver. Não, o Abel já foi dito, redito, que várias vezes todo mundo fala. O Abel é o melhor do Brasil. Isso eu já ouvi 500 mil vezes. Não tenho mais o que falar de Abel. O Abel é o melhor. Você mesmo que é corintiano, que você fala do Abel. O Abel é de paz. O Abel é monstro. Não é porque eu sou corintiano que eu vou deixar de falar a verdade. Eu não acho que... Sei lá. Até porque tem muita gente que fala que é corintiano e deixa o Corinthians. Ele não acha o quê? Eu não acho que ele é tudo isso. Ele ganha ativo. Mas não é. O que ele é? O que ele é? O que ele é? O que ele é bom? O que ele é bom? O que ele é o futebol brasileiro? É muito ruim. Eu quero ver agora. Agora, esse ano, o que eu quero ver é o Abel Ferreira, que é a equipa, super equipe. Ele ganhou dois inventadores, dois brasileiros, dois paulistas, Recopa, Copa do Brasil. Ele é ruim. Mas isso é aquela história que eu já contei. É o cara que tem Kombi, passa 180 por hora, você tem um carro bom e não chega. Essas são coisas que aconteceram. O Sousa falou aqui... Não, mas se você tem uma Ferrari, você não sabe dirigir, o que adianta? Mas eu quero ver esse ano. Eu quero ver esse ano. Não, mas eu quero ver. Você está usando droga. Não, mas é verdade. Não, você bebeu. Não, não. Não, o que você acha que o time do Flamengo é pior que o time do Palmeiras? Mas quem falou isso aí? Não, porque você acha que ele vai ganhar tudo. Para mim, o Flamengo está no presta. Quer dizer, se o Flamengo não vai ganhar, se só o Palmeiras vai ganhar... Por isso que ele é melhor, porque o time dele não é melhor que o Flamengo e ele vai ganhar do Flamengo. Mas, olha... Por isso que ele é melhor. O Tite foi duas Copas do Mundo e ele é B1. O Palmeiras não está jogando nada faz tempo. Mas está ganhando, mas não está jogando nada. Faz tempo. Não está jogando nada. É isso. Não está, Veloso. É só você ser realista. Eu vejo o jogo do Palmeiras... Aonde? Que horas? O jogo do Palmeiras, você não está vendo? Não, porque... Você não está assistindo. Eu vejo. Você não está. Não está. Não está. Não está. Não está. Você está em outro lugar. Você está parecida. É que imprensa a nossa. Ele deve estar no... É que imprensa a nossa, apostadora de saco do Abel Ferreira. É, a gente puxa o saco do Palmeiras. Você quer que eu puxe o saco de quem? Do Tite? Não. 200 caras. Todo mundo fala do Abel Ferreira. Mas que ela tem nove títulos, maravilha. Quem que é bom, então? Quem que é bom? Qualquer outro cara pode ser bom. Qual? Quem? Quem? E eu não acho que o Mano Maneza é tão ruim assim como... Pelo amor de Deus, gente. Você mete o pau, pelo amor de Deus, gente. Não, o Mano é bom e o Abel é ruim, então. Você acha que esse cara é tão ruim? Você acha que o Thiago Carpino é um técnico fantástico? Não é. É rachixe, velho. Você acha o quê? O Mano é bom e o Abel é ruim. As crianças ali, maravilha. Mas o Flamengo. As crianças ali, velho. É muita puxação de saco, o Pavel. Ah, então quer dizer que nós só puxa saco. Os caras puxam saco. Nós só puxam saco. Nós só puxam saco. Todo mundo fala do Abel. E você é o quê? O que você acha? Eu não puxo saco dele. Eu acho ele um chato, ele um prepotente, um cara que não é brasileiro, que vem de outro país, que é mandado... Mas qual o problema, que ele vem de outro país? Mas ele não tem direito a mandar aqui. Nós estamos falando do treinador. Nós estamos falando do treinador. É por isso que eu não gosto dele. Ele é bom treinador. Ele é o melhor treinador dos últimos 50 anos nesse país. Não, também não é estatuto. Para mim é. Para você, não. Eu acho que ele é melhor que o Tite. Mas muito melhor. Não, não. O outro chato é isso. Quanto título que o Tite tem? Quando o Corinthians ganhou a Libertador... Mas ele era treinador? Mas ele era treinador? Quem era? O Abel era treinador? 50 anos, não tem outro cara. Como não tem cara? Não, para mim ele é melhor. Não, não é. Mas é opinião minha. Sua, não. Não é. E para mim não importa se ele é português, asiático. Para você importa. Ele é o melhor do que está a história do clube. O que ele falou agora ali? O que ele falou do Abel por ser estrangeiro? Você falou agora. Não, não é por ser estrangeiro. Coloca direito. Ele vem aqui de outro país. Mas você que falou, não foi eu. Não, ele vem aqui de outro país. E qual o problema? E quer dar regra no Brasil. Em qualquer outro lugar ele não falaria isso. Porque você vai num país que você não é de lá. Você começa a meter o pau lá no país. Eu duvido se um brasileiro for trabalhar... Então vamos lá. Qual foi o treinador que deu seis milhões de reais com o livro dele? É, rapaziada. Mais um... Mais uma vez aí, né? Aí falando de um técnico que veio de outro país. E qual que é o problema de um outro técnico vir de outro país e ganhar tudo como ele ganha, né? Nessa vez aí a gente tem que concordar com o Neto, né? Eu sei que a galera não gosta dele aí, mas a gente tem que concordar com o Neto, né? E ainda falou que a gente vai ganhar do Flamengo, né? O Flamengo tá com um time bom. Tá fazendo uma campanha boa lá no Carioca. Mas vamos ver mais pra frente como é que vai ser. Deixa seu comentário aí. É praticamente um brincalhão, né? Esse maluco aqui. Grande abraço aí pra todo mundo, rapaziada.